É o muro, onde é que é a hora? Tudo só vai pensar, não é na cabeça É o muro, olha só que é uma loucura Morena vem ao meu lado, ninguém vai ficar perado Quero ver mexer o futuro, olha só que é uma loucura Morena vem ao meu lado, ninguém vai ficar perado Oi, 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 oi É pode quebrar, o futuro para nossa esfera O futuro, oi, 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 oiаст Seja morena, por vida vai dançar O futuro, oi, oi, oi Oi, 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 oi Oi, 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 oi O do 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 Se inscreva no canal Love in every moment Never ending, sorry you are mine Comame la mano que tu eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No se una jena, no se nada mas Ven pa'ca, ven pa'ca Y ahora, comame la mano que tu eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No se una jena, no se nada mas Ven pa'ca, ven pa'ca Y ahora, gimme boy, gimme boy I'm your lady I can hear what you want, feel so crazy Gimme boy, gimme boy I'm your baby I'm your lady I can hear what you say I can hear what you say I can hear what you say When Woo Bye Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.